Galera, vamos lá, tá? Vamos começar a jogatina aqui então, porque é Sphere Flying Cities, muito obrigado pelos desenvolvedores por ter disponibilizado uma aqui pra eu trazer esse jogo maravilhoso pra vocês. Vamos dar uma olhada, isso aqui é a minha primeira olhada dentro do jogo, tá? A única coisa que eu vi foram alguns vídeos, algumas coisinhas assim dentro do jogo, então jogando mesmo é a minha primeira impressão aqui pra vocês, tá bom, galera? Então vamos lá, vamos começar a jogatina. O início devastador, finalmente uma boa coisa aconteceu por aqui, nós precisamos tomar as rédeas como comandante, eu sei que você está sendo jogado num final, né, num final, né, mas não há outra opção, ou seja, eles me colocaram aqui porque eles estão sem opção, não é porque eu sou um bom cara, né, não é porque eu vou fazer o serviço direito, não, é porque faltou, não tem mais opção mesmo, Então vai você. A maioria de quem esteve aqui no comando não mais está com a gente, o que eu falei, né? Então, a onda de calor atingiu a gente muito rápido e a coisa foi feia. O dispositivo de antigravidade, né, parece que está funcionando por agora. Nós fizemos, nós fizemos abaixo, não, acima, perdão, galera. Nós fizemos acima das nuvens escuras dos debris, né, dos restos ali da lua que foi despedaçada. Ninguém mais podia predizer tal catástrofe. A onda de calor quase destruiu toda a infraestrutura. A única coisa que nós estamos trabalhando no momento é uma simples power plant, né, uma ponte de energia lá. E se você me perguntar, bom, nós temos sorte de estar vivos. Eu sou Jacob e eu sou o planejador da cidade. Hello there! Seja bem-vindo, Jacob. Olá, meu nome é Lin, eu sou a primeira oficial médica pra suportar o... pra dar suporte pros machucados, né, se necessário. Coloque dois centros de suporte aqui. Beleza, vamos tentar fazer isso, ter a mínima ideia como faz isso. Vamos aqui no Building. Então tem os centros de ajuda aqui, eu posso selecionar nessas regiões. Vamos girar aqui. Galera, eu não tenho, assim, a mínima ideia de como que eu tenho que posicionar essas coisas aqui, tá? Só pra deixar claro. Não tenho a mínima ideia, a gente tá aprendendo aqui agora. A única coisa que eu sei é que a gente tem que setar dois desses caras aqui, então vamos setar. Uma aqui e outra aqui, talvez. Ah, ai, já que eu setei ali no lugar onde deveria ser a estrada, né, aparentemente. Então, de cara aqui eu já acho que eu mandei mal. Aumentar a velocidade aqui, os dois centros estão prontos, perfeito, é bom, né? Agora as pessoas que estão machucadas podem ser tratadas, mas os sobreviventes também vão precisar de abrigo. Proveja o número de unidades residentes requisitada, né? Construa algumas unidades de residência, tá bom. Vamos construir aqui. Onde tá? Isso aqui é healthcare? Não, housing. Então nós temos uma quantidade necessária aqui pros residentes, perfeito. Nós precisamos reestabelecer a produção de comida. A fonte de comida precisa estar segura, né? Então eu tenho que colocar uma plantação. Let's go. Vamos colocar uma plantação aqui então. Build. E eu tenho alguns tipos de plantação. Primeiro, eu tenho a cozinha comunitária aqui e eu tenho plantação. Beleza, vamos colocar uma plantaçãozinha aqui. Tá bom. A produção foi garantida e agora nós precisamos aumentar a nossa produção de energia, né? Pras tarefas que estão por vir. Afinal de contas, nós não teremos energia o suficiente. Inclusive, vamos construir nossa power plant aqui então também, galera. Energia, né? Nós temos uma small power plant aqui. Inclusive, a nossa tá desse lado aqui, ó. Seria interessantíssimo colocar ela exatamente desse lado. Construímos o bagulho X lá. Beleza. Energia necessária para o projeto foi um sucesso. O dispositivo de antigravidade, ele depende de uma fonte de energia constante. A produção de energia é a nossa maior prioridade. Aumenta o nível de prioridade na energia no site de produção. E agora eu preciso de um radar, de uma estação de radar para desbloquear qualquer tranqueira ali que a gente vai precisar. Beleza. Oh God, cliquei em algum lugar. Que isso? Não foi escaneado ainda. Tá bom, faz o scan aí. Scan. Manjo demais. Olha lá. Tá escaneado o negócio. Tá escaneado. Enfim, não tá, né? Mas a gente tá escaneando. Ah não, a gente já escaneou. Informação do setor. Esse setor foi escaneado. Nós temos recursos lá e temos toxic clouds. Ok, vamos voar. Oh God! Oh God! A gente voa, galera. É com o bagulho inteiro. Você tá zoando, pô. Estamos voando neste momento, galera. Atenção, senhor passageiro. Com destino ao próximo setor. Neste momento, estamos atravessando um sistema turbulento, mas vamos descer aos redores. Tivemos uma ótima ideia de vir para a chuva ácida, porque parecia uma boa ideia. Vamos coletar materiais aqui. Tá, agora eu tenho que construir um hub de drones para minerar o setor. Aparentemente, tem alguns minérios aqui. Cara, da hora, da hora. O jogo é da hora. O jogo me agradou. Porque não é simplesmente um sobreviva. Não, não é, não é. Não é, não é, não é, não. Então, simplesmente vai lá, sobrevive. Boa, não é por aí, não. Não é por aí, não. Vamos minerar os bagunheques aqui. Minera tudo, é nóis. Só vai. Como é que tá de energia? 105 de energia aqui. Então, é necessário para operar o negócio. Quanto de energia a gente produz? Não tenho a mínima ideia. Inclusive, eu coloquei o negócio no lugar do radar, aqui no lado do radar. Como é que tá isso aqui? Tranquilo, não precisa... Isso aqui produz 175, a gente tá usando aquilo ali, tá. E eu tenho outra energia aqui também, né? 175. Beleza. Ó, a gente tá minerando aí. Tá minerando, ganhando os negócios. Eu tenho material para um caramba aqui. Pô, eu preciso de água, pô. Hum, tem 47 pessoas trabalhando. Legal. Tá bom. Nós pegamos os materiais. São recursos básicos. E nós deveríamos procurar por outra fonte de recurso. Quanto mais em outros setores, né? Só assim eu não tenho um sistema de radar operante. Isso aqui tá operante, pô. Tá zoando? Ah, preciso de mais um worker ali. Ah. Levantar a voa aqui de novo. Achamos pessoas aqui, né? Vamos pra cá. Deixa eu me lembrar como é que faz isso. Na verdade, eu tenho que clicar aqui. Destination. Aqui. Star Flight. Só vamos. Nossa. Pô, a gente tem uma nave mais louca aqui. Nós chegamos no lugar e nós temos 20 sobreviventes. Quero resgatar eles? Sim. Resgata tudo. É nóis. Chega aí, galera. Olha só, galera. O bagulho é da hora. É da hora. Primeira coisa, se eu quiser converter, se eu quiser qualquer um desses elementos aqui verdinhos, né? E eu quiser doar elementos verdes, basicamente é pra cada um que eu quero, cada um elemento que eu quero, eu tenho que doar dois dos verdinhos. Dos amarelos, né? Dos amarelos, né? Se eu quiser converter, se eu quiser algum outro elemento dos amarelos e eu quiser, eu preciso desses elementos amarelos e eu vou doar amarelo, né? A conversão é de 5 pra 1, tá vendo? Contudo, contudo, se eu quiser um dos elementos amarelos, né? E quiser doar um dos verdes, né? Eu vou precisar dar 20 elementos verdes. É por raridade, galera. Isso aqui é o elemento mais comum, isso aqui é menos comum, isso aqui é menos comum ainda, menos comum ainda, menos comum ainda. Sacou? Vai ficando raro aqui, ó. Então, uma molécula dessa, eu preciso de 20 dessas aqui pra fazer ela. Agora, saquei. Tem que pegar o português lá embaixo? É, exatamente. A gente tá indo atrás dos português. Cara, da hora, da hora, gostei. Nossa pesquisa aqui, que a gente vai precisar de um ferro, um NI e um CO. E um CO. Aí a gente já vai... O escudo de antigravidade vai precisar de menos energia. O que isso aqui precisa? Intensifica a pesquisa, os arrays, etc, etc, etc. Tá bom. Isso aqui não compensa fazer ainda, né, galera? Essas coisas aqui não compensam fazer. Por quê? Porque eu preciso de gente. Então, tá bom. O jogo é bem definido aqui. Legal, legal, legal. Curti. O jogo é bem definido. O que você tem que fazer nesse primeiro momento aqui? Ir atrás de recursos, principalmente de manpower, né? Aí depois que você vai atrás de manpower, que você tem pessoas já trabalhando ali na pesquisa e fazendo todos os bagunhados que você precisa. Daí você vai atrás de elementos, né? A única coisa que eu ainda não peguei aqui direito é como que a gente consegue os elementos, né? Porque você consegue extrair elementos dos lugares. Mas eu ainda não entendi exatamente como, tá? Vamos ver se a gente já pegou tudo aqui. Vamos ver se a gente já pegou tudo aqui. Pegamos. Tá bom. Vamos mudar de lugar. Vamos mudar de setor, tá? Vamos mudar de setor assim que possível. Preciso de um radar operante. Oh God. Eu preciso... Oh, oh, oh God. Bom, coloca seis, hein? Beleza. E agora o radar tá operante e a gente consegue ir pra algum lugar. Meteor Shower. Não me interessa. Aqui tem recursos, tá vendo? Eu preciso de pessoas, galera. Ah, tem pessoa aqui e tem pessoa aqui. Vamos pra cá primeiro, então, né? Vamos pra cá primeiro. Vamos clicar aqui. Destination. Aqui. Starflight. Let's go. Tem que pegar o elemento português lá embaixo. Esse a gente já tá atrás. Só um plutônio de leve. Ninguém pode falar que deu errado. Aqui, ó. Força 1 da tempestade de partícula. Tá vendo, galera? Vamos ver se tá estragando nossos negócios, ó. Não tá. Por que que não tá? Porque nosso escudo é nível 1. Eu preciso de 147 de energia. Eu tenho disponível de 182. Contudo, eu iria pra 295, tá? Se eu fizer outra Power Plant, eu posso aumentar a quantidade de escudo que eu tô usando? Talvez, né? Eu consigo fazer outra Power Plant agora? A resposta é não, porque eu preciso de gente, basicamente, né? Basicamente, eu preciso de gente. Não dá pra gente fazer isso ainda. Tá bom. Chegamos no outro setor. Tranquilo. A gente vai minerar o negócio. O bagulho é ex. Minera. Minera mais, hein? Minera. Minera que é... Minera mais que tá pouco. E aqui, a gente vai clicar aqui e vai escanear aos arredores, né? Maca, você deveria estar escaneando com drones? Talvez. Talvez. Você vai escanear com drones? Não. Por enquanto, não. Por enquanto, tá de boa. Tá? Por enquanto, tá de boa. Por enquanto, tá de boa. Vamos deixar esse número aqui acabar. A única coisa que me mata aqui é o ESC não funcionar pra, por exemplo, quando eu abro essa tela aqui. Abro essa tela aqui, o ESC não funciona. Todas as outras telas, o ESC funciona. Essa aqui também não, né? Ah, também funciona. Oh, God. ESC funciona pra tudo. Menos pra essa tela aqui. Legal. Tranquilo. Faca fugindo da baleia. Cadê a CS? Cara, eu preciso muito ver a sua série de CS. Eu sou hypado no jogo, mas eu não consigo parar pra aprender e jogar o negócio. Né? Eventualmente, eu vou fazer uma série. Vai ser baleia extrema. Extrema. Mas o jogo é muito legal. Fala sério. O jogo é muito bom. Onde você tá vendo que já coletou tudo no setor? Vou mostrar. Aqui, ó. Mostra os recursos minerados aqui. Material e água. Tá vendo? Então, habilitei material aqui. Vamos habilitar água também. Vamos pegar essa água aqui. Ah, não sei se pode. Se não pode, a gente tá pegando. Aparentemente, água, eu só posso ter mil. Então, não adianta a gente tentar ficar minerando a água aqui, né? Não adianta só ficar minerando. Opa! Coletei oito sulfúr e doze... É... CU é o que, galera? Cobre? Não é cobre. O que que é? Então, isso aqui não adianta eu pegar, né? Porque a gente tá no máximo ali de água. Aparentemente, no máximo de comida também. Então, tá de boa, né? Recurso tá de boa. Recurso tá tranquilo. A gente precisa de gente. Atrás de gente aqui, galera. Aqui tem gente, ó. Atividade humana e toxic clouds. Mas é nível um. Então, eu acho que dá pra ir lá, né? Acho que dá. É nível um. Em teoria, dá pra gente ir lá. Certo? Em teoria, dá. Vamos voltar aqui. Set destination aqui. Start flying. Let's go! Tá. Então, sempre que acontece uma tempestade, alguma coisa diferente, né? A gente consegue completar os elementos aqui. Já tem alguns elementos ali. Tá tranquilo, por enquanto, né? A gente não tem o centro de pesquisa aqui ainda funcional. Por quê? Porque falta gente. A gente tá indo pegar gente agora. E vamos ver de qual que é, galera. Vamos ver. Precisamos de workforce aqui. Tá começando a ficar bom. Dá pra brincar e decapitar umas chapas de aço e deixar elas brilhando. É isso. Daqui a pouco vira um factório o negócio. A gente construiu um monte de robô. Conecta as galáxias. Construir aquele... Aquele... Como é que é o nome do negócio lá ao redor da estrela? Como é que é o nome, Void? Uh, fugiu o nome do jogo, cara. O nome do negócio é o nome do jogo. Como é que é o nome? Resgata todo mundo aí, que é nóis. Vai 20 pessoas. Vamos colocar 20 pessoas aqui. Nós estamos colocando 20 pessoas. A gente precisa de... De... No lugar pra galera morar, né? A gente já tem o... O bagunho X aqui da galera morando. Só vai. Então a galera tem onde morar. Agora a gente capturou aqui 20 pessoas, né? Capturamos um Pikachu aqui. E... E vamos pra próxima. O próximo setor. Primeiro, vamos fazer o scan aqui. Scan dos Surrounds. Surrounds. Surroundei aí que tá pouco. Surroundio. Perfeito. Surroundio, o que que tem? Meteor Shower em nível 4. Não dá. Nível 5. Não dá, não dá e não dá. Aqui tem pessoas, né? Vamos mandar. Vamos fazer o seguinte, ó. Drone. Destination. Aqui. Vai. Deploy. Aqui. Vamos clicar aqui primeiro. Set destination. Aqui. Oh, God. Não. Drone. Não. Não. Não, não, não. Deploy. Pronto. Ok. Chegamos no lugar. Tem mais 20 sobreviventes. Pega aí. Pega a galera aí. 107. Tem casa pra todo mundo. Então tranquilo, né? Tranquilo. Não precisa se preocupar aqui exatamente com casa por enquanto. Uou! Você viu essa tempestade? Nossa, mas estourou o negócio aqui. Arrebentou o negócio. O setor aqui já foi... Já foi coisado. Aqui tem medium mineral common, mineral composition e algumas outras coisas aqui, tranquilo. E aqui tem gente, ó. E aqui tem gente. Antes da gente sair, vamos colocar aqui. Cancel rounds. Oh, God. O esco não funciona. Isso me mata. Tá, então já repara aqui tudo de novo porque a gente vai precisar. Repara tudo aí de novo porque... Né? Deu ruim. Olha, algo me diz que a gente deveria reparar mais rápido aqui. E outra coisa que eu preciso fazer urgente também, parar de procrastinar aqui, é construir mais energia, tá? Mais energia aqui aparentemente é extremamente importante. Vou colocar uma aqui. Já tem um lugarzinho dela aqui, bonitinho. Ah, e talvez uma aqui também. Ele é maravilhoso assim, né? Mas não dá, então a gente encaixa aqui. E pronto. Beleza. Colocar mais duas fontes de energia ali. Pra gente ser capaz de... Aumentar a força do escudo aqui, né? Oh, God. O que que tá rolando? Por quê? Why? Por que que eu tô sem energia? Grande, tá morrendo. Ele tá sem escudo. What the fuck? Quem morreu? Tinha mão de obra nos lugares. Não era mão de obra. O mínimo era oito. Tinha doze pessoas nos negócios. Ah, faltou material. Provavelmente porque eu mandei reparar tudo. Isso é possível. Era só imprimir dinheiro. Tá dando certo nos Estados Unidos. É, tranquilo. Certeza. Nem vai vir uma crise por conta disso aí, não. Tá de boa. Vamos ver, galera. Pera aí. Vamos ver aqui. Tchau. 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 Tchau.